Agora mais esporte no Toque de Letra com Rodrigo Ângeli. Olá pessoal, o Lajadens fez ontem o primeiro amistoso, o primeiro jogo sob comando técnico de Benhuro Pereira na preparação para a Copa RS, que servirá de base para a disputa da elite estadual no Especial 2011, o ano do centenário. Vitória ao V1, um jogo feio, placar mínimo e partida terminando antes da hora em virtude de algumas discussões e jogadas mais quentes. Não era de se esperar outra coisa para este momento. Não vai ser muito diferente em toda a Copa RS, que de fato será apenas um teste para 2011, já que a disputa pouco oferece em termos de atrações para clubes e torcedores, e já que os maiores investimentos de todos ficarão mesmo para a próxima temporada. Ainda assim, é melhor do que ficarmos meses sem a bola rolar. Em tempo, que noite é essa que ainda vamos passar hoje nos gramados? Noite especial terão os gremistas, para a dupla preocupação. Mas aposto que se pudesse, aceitariam outra derrota da sua equipe, crise ainda maior, em troca de uma vitória do São Paulo mais tarde, diante do rival colorado. O que os próprios torcedores colorados me confidenciam é que o clima não está tão tenso como foi em 2006. Sim, não vale o título ainda, mas já vale uma vaga no Mundial, e isso não é pouco. Essa aparente calma, agora no caso dos colorados, é o reflexo de uma década em que o Inter se acostumou a jogos decisivos e históricos, como ocorreu com os tricolores na década de 90. Em 20 anos, em que os gaúchos sempre estiveram entre os primeiros, os protagonistas, vestindo azul, vermelho e até mesmo o verde. E calma, mas sem deixar a ousadia de lado. E claro, o nosso tradicional espírito guerreiro, que sempre marca o nosso estilo de jogar, é do que o Inter precisa logo mais para o Rio Grande do Sul seguir por cima. Até a próxima. O diretor acadêmico e a coordenação do curso de Direito da Univates promovem o 7º Simpósio Jurídico Jusvali, que ocorrerá no período de 22 a 24 de setembro, no auditório do Prédio 7 do Campos de Lajado. Mais informações no site univates.br.dce O Senac Lajado está com inscrições abertas para o edital complementar do curso gratuito técnico em massoterapia. Os interessados têm até o dia 15 de agosto para realizar a inscrição através do site senacrs.com.br.psg. Mais informações através do telefone 3748-4644 ou diretamente no Senac. Veja a seguir. Terceira Crédio, escute o bullying com diretores de escolas. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. É ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajado. Fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br. Senac. A força do sistema foi comércio ao seu lado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho. Número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Tê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlagiado. Estudantes tímidos, acima do peso ou menos populares, são vítimas de agressões física, verbal e psicológica nas escolas. Trata-se do bullying. Em maio, o Estado criou uma lei para combater essa conduta. O assunto foi discutido em reunião da 3ª Coordenadoria Regional de Educação com os diretores de escolas. De acordo com o IBGE, 3 em cada 10 estudantes foram vítimas de bullying. O termo em inglês é utilizado para descrever atos de agressão física, verbal e psicológica nas escolas. E assolam estudantes fora do padrão. Crianças tímidas, gordas demais ou menos populares. Os casos aumentaram tanto que em maio deste ano, o Estado aprovou uma lei anti-bullying. Agora, a 3ª Coordenadoria Regional de Educação está empenhada para fazer valer a norma nas 90 escolas estaduais da região. Nós vamos distribuir para todos os diretores um CD com a lei e como detectar o bullying nas escolas. É algo muito velado o bullying? Às vezes é. Então, por isso que os professores devem estar bem atentos para poder ajudar os alunos para que essas coisas deixem de acontecer. Então, nós vamos distribuindo o CD e a conversa com os diretores. Nós vamos estar repassando para eles como eles deverão proceder caso encontrem casos nas escolas. Além disso, a família também deve ser envolvida, né, Maria Eunice? Com certeza, a família faz parte muito importante no elo, né, porque é da família que a gente espera a proteção, que a gente espera o, como é que eu poderia dizer, um meio de modificar, né, a cabeça das crianças, né. Por que que elas estão fazendo isso? Muitas vezes é algum problema que está na família, né. Então, a gente vai tentar ajudar a todos para prevenir porque o bullying tem sido o maior índice de evasão nas escolas. Pedro Schering é diretor da escola Érico Veríssimo de Encantado, com 214 alunos. Ele ressalta que os pais e professores precisam aprender a lidar com o conceito de bullying. Há muitos anos que nós convivemos com essas atitudes que acontecem no dia a dia dentro de uma escola. Intimidações, coações, apelidos e assim por diante. Temos tido, sempre procurando atender a necessidade de melhorar essa colocação de não pode haver face à educação que a gente prega, nós temos tido resultados, assim, bem satisfatórios, porque a gente sempre tem conversado e falado, evidentemente, com as partes, né. Tanto alunos como pais e professores. Os professores estão preparados para atender casos como esses? É preciso discutir mais de que forma proceder? Eu até diria que, de certa parte, estão preparados. Mas, como a coisa se evidencia com o passar do tempo, nós temos notado que é preciso uma retomada, assim, de ações em conjunto, né. Direção, professores, pais, né. Através de palestras e através de muita conversa, a gente pode chegar a melhores termos. O diretor da escola estadual, Souza Doca, de Mussum, de Amir João Anela, foi vítima desse tipo de agressão durante a infância. Sim, com certeza, quando era pequeno até mais gordinho, sempre teve algum apelido. E isso, hoje, a gente, refletindo, sabe que isso aí reflete muito no aluno. Ele é capaz, causa prejuízos, com certeza, no aluno. Mesmo sendo uma cidade do interior, eu acho que é um pouquinho menos até, mas a gente constata. Sim, aos apelidos, né, aquela brincadeira maldosa. Isso, com certeza, acontece também na nossa cidade, lá em Mussum. Obrigado. Obrigado. Obrigado.